E agora a gente volta para o debate com a opinião da Zoe Martínez. Zoe, ontem você se opôs em relação a esse assunto, você disse que os pais deveriam pensar bem a respeito disso. Você continua com essa opinião, mesmo com esse apoio da Fiocruz e também da Associação Brasileira de Pediatria? Eu continuo com a mesma opinião, sou a favor de que cada pai decida sobre a vida do seu filho. Sou completamente contra o Estado mandar numa criança tendo família. Eu trouxe aqui uns casos que para algumas pessoas pode ser ah, é um caso isolado, um, dois, três pessoas que morreram. Mas são três vidas, então essas pessoas a favor da vida, a favor da ciência, deveriam se preocupar com isso. Porque não é apenas número, são pessoas, são vidas que perderam suas vidas e depois de tomar a vacina. Não estou falando aqui que é por causa da vacina, está deixando claro. Mas que precisa ser investigado sim para saber se foi por causa dessa picadinha no braço. Ex-jogador inglês, que até não sei pronunciar o nome, mas enfim, Matt Letizier, exige a investigação sobre jogadores de futebol com problemas cardíacos. Miocardite se tornou pelo menos 50% mais comum do que o previsto pelos especialistas de saúde pública dos Estados Unidos. Não é a minha opinião, estou lendo para deixar as coisas bem claras aqui. Hoje não vou mais opinar sobre esse assunto, minha opinião já está mais do que dada em todos os programas, já opinei. Mas quero trazer essas coisas aqui para você que está em casa, sentar e pensar se você quer mesmo colocar, submeter seu filho a isso. No entanto, outros especialistas em saúde têm insistido que jogadores de futebol de alto escalão repentinamente entrando em colapso com problemas cardíacos no meio dos jogos é apenas uma coincidência. De acordo com o relatório do Dr. Jaffa Shiraz, houve um aumento de cinco vezes nas mortes cardíacas súbitas de jogadores da FIFA em 2021. Quando um ex-jogador se atreveu a sugerir uma conexão a vacinas durante uma transmissão ao vivo de rádio foi censurado em tempo real. É um assunto que me preocupa muito, porque as pessoas não podem mais dar a sua opinião, não podem mais questionar. Se a pessoa morre uma semana depois de tomar a vacina, é uma mera coincidência. Então, eles se recusam a investigar a causa da morte dessas pessoas. E eu me recuso a ser a favor de injetar essa substância no braço de uma criança. Se uma pessoa morre por causa disso, tem que ser investigado, sim. Porque assim, uma, duas, três podem perder as suas vidas também. Estou recebendo quem acompanha aqui o nosso Morning Show também pelo rádio. Zoe Martins estava finalizando o comentário dela a respeito da vacinação de crianças. Você terminou, Zoe? Quer retomar em algum ponto? E eu deixo o questionamento. Se são tão seguras, por que as fabricantes não se responsabilizam pelos efeitos colaterais? Por que esses cientistas, esses médicos a favor da vida, a favor da ciência, a favor de tudo isso, não se responsabilizam? Sim, prescrevam lá. Mas não é só com a Covid. Coloquem lá. Qualquer vacina não tem essa responsabilização. Vacinas testadas por seis, sete, dez anos. Não uma que foi feita em doze meses. E o que eu quero aqui é deixar o seguinte. Investiguem. A gravidade da doença exigir. Sejam homens. Bata no peito. Vão lá. E procurem saber por que essas pessoas morreram. Porque não são apenas números. São pessoas que perderam suas vidas. São jovens. 29 anos. 15 anos. 20, 30 anos. Saudáveis. Que do nada, né? Tiveram um AVC e morreram. Fake news. Morreram uma bolagem de Covid, Zoe. Fake news. Só um minuto. Só um minuto. Acho que a Zoe já colocou o ponto dela aqui. A gente vai ouvir agora a opinião do Joel. Eu concordo com a última frase da Zoe. Investiguem. Vão atrás de números. Vão atrás do trabalho científico sério feito, por exemplo, por agências de saúde, de medicina, por associações, por hospitais, como no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa. Porque falaram que são apenas coincidências, né? Aqui, ó. Não faça como a Zoe, que pesquisou, indo para um ex-jogador de futebol, que hoje é comentarista da mídia, que já trouxe fake news, dizendo que 15 mil pessoas tinham morrido na Europa por causa da vacina. Ou seja, um divulgador de fake news, que a Zoe julgou que era boa fonte para ela se basear. se baseia em estudos sérios. E o doutor? O doutor aqui, Jafa Xirras. A gente tem a nossa avisa, Zoe. Não é doutor, né? Também. Zoe, se baseia em um dado sério, não em fake news. Vamos lá. A gente tem agências sérias fazendo contabilidade. Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas têm efeitos colaterais? Isso é tudo medido, inclusive, nos estudos, que levam à aprovação ou não aprovação das diferentes vacinas para os diferentes usos. Por exemplo, com relação a Pfizer, foram feitos todos os estudos, todos os possíveis efeitos colaterais, que sim, existem. Como de toda vacina, inclusive. Agora, se você se preocupa com miocardite, se você se preocupa com embolia... Lá para 2027, a gente vai saber o que vai dar essa vacina. Por embolia, Monar, se você se preocupa com isso, sabe qual você deve se fazer? Se vacine. Porque a chance de você ter essas coisas pegando a COVID é muito maior. Você sabe, Joel. Porque isso é contabilizado. Não é contabilizado. O Joel sabe mais que o doutor, Jafa. A paz, você não sabe quem é esse doutor. A paz é o doutor de estudos. E você? Eu sei quem é a Pfizer. Para ele diminuir os outros, ignorantes. E aí, não adianta ficar com raiva. Gente, sem ofensas, vamos só ficar em cima da matéria, por favor. Deixa eu falar um pouquinho também. Sabe por que é a pressa para vacinar crianças? Porque a morte de crianças, embora seja uma minoria... Estão morrendo crianças, Joel. A questão é... Não estão. Deixa eu terminar. Não está morrendo nem adulto, praticamente. Morreram 20 pessoas no domingo. Você está louco. Deixa eu terminar. Não está, não. Não minta. Vamos lá te dar os dados sérios. Morreram durante a pandemia, Adrílis. É, mas é fake news. Você acusou os outros de fake news. Do Ministério da Saúde, inclusive. A COVID já é a segunda causa de morte de criança no Brasil. Acima dela estão acidentes. Não existe números claros nesses números. Acima dela estão acidentes. É mentira isso, Joel. Não existe números oficiais, Adrílis. As crianças são uma ínfima parcela dos mortos totais de COVID. Nenhum MS. Você acha que agora é necessário? Claro que é. A prioridade... O que a MS disse, Zoe? Deixa eu te explicar. É vacinar... Ai, obrigada, filósofo. Muito bem. Você traz tanta fake news. É fake news? Me prova que é fake news. Me prova que é fake news. Você é uma fake news. Estou te provando aqui. Bom, então é o seguinte. Opossição medílica. As crianças são uma minoria das mortes, mas elas morrem, sim. E, portanto, é importante a gente querer imunizá-las também e também para conter o contágio. Sabe que... Sabe, Adrílis, quantos municípios brasileiros chegaram ao número de 80% da população? 16% dos municípios brasileiros. Não é uma realidade de todos ainda. Quanto mais gente vacinada, é mais seguro para a pessoa e mais seguro para a comunidade também. Agora, para você vacinar uma nova faixa etária... Criança tem menos risco de doença grave, hospitalização e morte. O MS. Tem mesmo. O MS. Tem mesmo. Isso é verdade. É o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Então, gente, se você quer dar segurança para as pessoas, é importante, antes de vacinar, você fazer os devidos testes, devidos estudos. É essa fase que estão as diversas vacinas. A Anvisa viu problemas nos dados da Coronavac. A Coronavac está pleiteando aí junto, inclusive, a agência sanitária, a aprovação emergencial que a própria Anvisa permite também, no caso de uma pandemia, como é aqui a Covid. Joel. Se a Anvisa aprovar, eu não vou ter receio nenhum. Porque a gente tem gente séria trabalhando nisso. Inclusive, o presidente da Anvisa foi colocado pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é? Não são comunistas. Não tem nada disso. É gente fazendo trabalho com base em dados. Com base em estudos. Vacina seus filhos e deixa que eu... Calma aí. Deixa o Joel finalizar que depois eu abri. Não só eu, como todos os pais desse país. É muito importante vacinar todos. Soe, você desmerece a vida de criança. E você desmerece os dados que eu trago aqui. É o seguro. É o mais seguro. Vamos encerrar, Joel, depois o Adriles, por favor. Vamos sim atrás da informação. E defenda sua liberdade. E busquem a vacina para vocês. Defenda sua liberdade. É o mais seguro para todos nós. Defenda sua liberdade. Não existem crianças sendo internadas. Não existem crianças sendo mortas. Os números de crianças que morreram, não necessariamente morreram de Covid. Já falei que os dados estão obtusos e obscurecidos. Não se sabe que tipo de comorbidade, que tipo de doença essas crianças passaram. O que se tem é, em uníssono, um discurso até ontem de que crianças eram praticamente imunes a essa doença. O meu medo é exatamente estabelecer um tipo de obrigatoriedade, um passaporte vacinal para que uma criança, por exemplo, baseado no que o Viga falou, possa entrar numa escola e ser obrigada a vacinar. E, Joel, desculpa, você trouxe um dado equivocado aqui. A própria Pfizer disse que estudos conclusivos de pericardite e miocardite só vão ser dados de maneira transparente daqui a cinco anos. A questão ética, o dilema ético que deve se colocar é, uma coisa é um adulto que tem plena consciência do cálculo de risco de vida que pode fazer e encarar a possibilidade remota de algum sistema adverso. Outra coisa é uma criança que faz parte de uma população praticamente imune ao vírus, você dá uma substância a ela, sendo que ela é praticamente imune à Covid, dá possibilidade de um sintoma adverso de Covid a longo prazo. Ah, as pessoas não vacinadas, como o Viga falou também, com o receio de pessoas vacinadas, que tem receio de pessoas não vacinadas. Ou a gente confia na vacina ou não. As vacinas estão reiteradamente comprovadas que reduzem drasticamente os sintomas. Se você tem uma população brasileira com 80% das pessoas vacinadas, qual a razão de um receio da possibilidade de uma criança infectar um adulto? Sendo que Caetano Veloso, Suplicy, pessoas com três doses da vacina chinesa, que usam três máscaras, já foram reinfectadas. Os números do Brasil estão drasticamente reduzidos. Não vejo razão para vacinação em massa de crianças com essa tão propalada urgência. Isso tudo parece uma coisa baseada no medo de uma variante, como a Fiocruz diz, da Omicron, que não é letal, que não é complicada. É uma simples variante leve e que transforma a Covid em uma gripe comum. Aliás, se todo mundo pegar o Omicron, cria-se uma imunidade rebanho que vai se somar à vacina. É melhor que pegue e que se transforme em uma gripe simples e que possa resolver esse problema. Agora, vacinação de crianças com essa urgência, eu acho temerável. Agora, só rapidinho, tá? Vai ser cinco segundos para o Joel e cinco para a Zoe para a gente finalizar esse assunto. Eu peço que vocês respeitem as falas. Vamos lá, Joel. Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Risco de Inflamação Cardíaca é 16 vezes maior em caso da doença causada pela Covid do que da vacina. A vacina é segura, gente. A vacina é segura. A gente é cinco segundos para cada um. A vacina é segura e tudo. E para se vacinar crianças, é preciso fazer os mesmos estudos com as crianças que estão sendo feitos. Estados Unidos já vacinou seis milhões de crianças. Cadê? Cadê os tais dos mortos da vacina? Pronto. Agora, por favor, vamos dar o espaço de cinco segundos para a Zoe para encerrar o assunto. Os próprios estudos dos laboratórios e as liberações pelas agências dizem que não foi possível ver os efeitos a médio prazo, até cinco anos e longo prazo. Esses são os dados. Tá aí, então, finalizando mais um debate. Daqui cinco anos, a gente vai saber os efeitos.